Você botou o batom vermelho pra mim atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com o coração vejo um desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Fez pronta, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando essa música tocou Isso é amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Quero fazer amor, amor, amor Viva o nosso amor Você botou o batom vermelho pra mim atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com o coração vejo um desenho de um casal Ele Você conhece todas as canções Fez pronta, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando essa música tocou Eu Isso é amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Quero fazer amor, amor, amor Viva o nosso amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor